Quando a Cristo eu aceitei Aceitei, a minha vida mudou Passei a viver feliz Guiado por meu Jesus Vivo, alegre e a sorrir Pois já senti seu calor Seu calor Não desfuscava o amor Era assim meu amor Oh Cristo, vem Preciso te encontrar Eu quero só amar Eu quero ver você, Jesus Minha vida mudará Você a me guiar, Jesus Minha vida mudará Você a me guiar, Jesus Abra o seu coração E deixa Cristo entrar Você será bem feliz Vai aprender a amar Não vivas na ilusão Sem ele nada é bom Sua presença nos dá Força e inspiração Por isso, vem Por isso, vem Precisa te encontrar Aprenda a amar E assim também irás cantar Minha vida mudará 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 Aprenda a amar e assim tu virás cantar Minha vida mudará com você a me guiar, Jesus Minha vida mudará com você a me guiar, Jesus Minha vida mudará, Jesus